Você já tem tanto com o que se preocupar em sua construção? Pra que perder a paciência com o orçamento? Vem logo pra Constate! Aqui os principais produtos pra sua obra tem descontos e facilidades incríveis! Argamassa Precom 5,89, caixa d'água 500 litros, istralite 99,90, piso forne cresco 7,99. Aproveite as ofertas da Constate e pague suas compras em até 10 vezes nos cartões. Constate! Três lojas!